E aí galera, iniciando um vídeo aqui pra vocês, já estamos iniciando um vídeo com essa máquina aqui dos bombeiros, olha Ela tá com a prancha de desatolagem ali, que hoje parece que vai dar trabalho de novo A dança tá aí de ali, isso, e aqui embaixo tem a TR4 de domínio, a TR4 de desatoladores, tá aí, olha A turma tá aí E vamos, tamo aqui em Tibaltu, sunai na balsa, vamos descer aqui nas dunas de Malemba E pegar as dunas aí, e ver como vai ser o mui de hoje, né A manhã tá ali, ó, Thiago, Paulo, Tânio e Beleza, e a filha de Kidani Beleza? Vamos descer aí pra gente ir Malemba, e andar aí e ver qual vai ser o mui de hoje, então acompanha aí Dá pra passar aí? Rapaz, Land Rover Vamos embora, passou galera, passou, passou Aqui vamos Rapaz, Land Rover, rapaz, olha o bicho aí, olha Muida é grande, viu, será que eu atola hoje essa ferramenta? Pronto, já coloquei a manta, certo Agora é só avançar Eu acho que as balas que fez foi da... Bora Das garrafas Das garrafas que tá vazias lá na mala Eu vou tirar um do que Sam, que você vai ficar pôr Ficava passando vergonha aqui na frente do povo A Dust tá de lado ali, ó, de lado, de lado, de lado Olha, quatro por dois, viu Lá vai Dust, já começando as brincadeiras aí, ó Lá vai Era pra ele ter aberto aqui e já vinha assim É, mas bora ler, bora ler Já era pra ele, já era pra ele já ter feito a volta já, né Com a marcha certa e pisar Já faz e já Rapaz, eu subi aí, agora na minha foi primeiro e segunda, ela vai de segunda Sobe de segunda aí Vamos ver Não, boa não Ele tá vindo de primeira Foi não, viu Com medo de quebrar o para-choque Com medo de quebrar o para-choque, né, amiga Aí por isso que subiu devagar, né Sobe só um rézinho Eu pensei que não precisava passar muito, filho Eu peço o vídeo, mas Vai, dá ré, dá ré Aí é ré, pô Ré e ré Teu nome é ré Olha, olha, olha Passeando, passeando Marela aqui hoje tá mais dura, viu Tudia que eu vim É, e mais no ar Ué, tá gelando, amigo Ué, tá gelando demais, rapaz É, fica aí Ué, meu Jesus TR4 Tudia que eu vim Tudia que eu vim Tudia que eu vim Tudia que eu vim Olha, fazendo um rézinho é pra pegar mais um malo Tudia que eu vim Se fizesse o carro macumba, vai, amigo Tudia que eu vim Tudia que eu vim Tudia que eu vim Tô pegando as minhas do lado dela subindo Eu desci a lateral, olha O negócio aí correndo aqui Vai pro que tem no mato lá? Vai Tem que ser devagar e só fazer a volta Posso tirar tanto, pelo amor de Deus Lá vai, a brutona Lando e rumo e defendo Nossa, eu chego Já tá alta de verdade a suspense Eita, aquelas fotos de capa de caderno Nossa, sim Foi sim, bora Desapareceu Vou soltar pra onda Tem que pegar aqui mesmo Será que vai, Thiago? Mas aqui é um coaba com areia, viu? TR4, ó Ele tá brava Ele tá assim Ele tá assim Olha o jeito dele, ó Eita, não, não, não Land Rover, defenda, galera Ferramenta Rapaz, é pressão, viu? Devagarizinho, ali Eita, bixiga Land Rover voando nas dunas Tem R4 descendo aqui, viu? Descer Aí, agora descer da chama Pode ir Deixa a primeira Puxa, passei Olha aí, aí, aí Passei? É, é, é Que é pressão, TR4, bicho Giletar? Vai Dá no teu pneu, o Parnesinho, bem salves Vem a Land Rover Desce pra levar Eita, bicha bonita, galera É, era pra ali Land Rover vai descendo É alto de verdade, viu, galera? Olha só Rapaz Olha o monstro, o monstro O monstro Passeando Só na manha Tu tá no 4x2 aí? 4x2, pô Pronto, é Não, não 4x4 não O carregacho tá no 4x4 Aqui na Dust anda no 4x2 Na verdade, bicha aqui Se você sacar o pneu Qualquer carro anda Passa aqui, Fiat Tem um todo tipo de carro É só seguindo A marcação dos pneus Tá assim? Elilson tá 4x2, cara? Virou Elilson tá 4x2 aí Ou 4x4? Não sei se você sabe Ela foi bem 4x2 agora Só pra vocês Os caras reclamam Ah, não Dá pra ir, pô De boa aí Pode ir na manha Se quiser também Que ela não cava, não Até a manha Olha isso do deserto, bicho Só na manha Olha que tem casa aqui Como é que tem casa? Ali já é bom ou já não? É não Ali é... Não é meu nome, bicho Já com uma não Pode dar pra cá ali Esqueci o nome É um nomezinho diferente Mas não é não Buzela É lá na frente ainda Esqueci o nome É um nomezinho diferente Sai daqui Malem, balem Aí 90 graus o motor Não esquentou, bicho Deu nenhuma subida Ficou 90 e tal Na reduzida ela bateu 100 Mas um 4x4 normal ali Eu subi na duna 90 É, então bicho Tá quase devagar Senão não é Não é problema Porque ali só é agonhado Tem mais, pô Não tem certeza Não acaba não, bicho Poxa Se não é caixa de direção Vai embora pro sábio Isso aí com o Thiago Pô o Thiago Bota os poucagadas Cadê resolve? Eu tô esperando Chega nela Aguas altas Tá lá O cara colar Uma caixa de direção Com duas epóxias É piso Não, mas ele colou mesmo? Colou Tá sério Tá madendo marinha Então a dele tá colada Com duas epóxias Duas epóxias Meu Deus do céu É, é Rave 4, pô Tu sabe com o meu sistema Então ela tá assim, pô Sempre tem um negocinho A bicha é boa Mas às vezes tem um negócio Que dá errado Esse aqui é a gente Que só por aqui Nem que Sam Fez naquele tempo A gente subiu naqueles buracos A gente subiu atrás Meu amigo Que eu vi, olha o carro Ficado Tudo que ele via Desafio Sam subia Olha que lindo Mãe, aí deve ter bastante peixe Deve ter se não Olha só o que lindo A vida vez que eu vi Tem um renovado encalhado aqui É um ator Aí tu revocado Que merda, hein, bicho Já não 4x2, viu 4x2 Vou mudar não CTR4, menino 4x2, direto Olha aí, ó Como é o rapaz dando de lado Você tá aí vendo, Dano Você tá aí vendo É E usa 4x4, por favor, né É, não precisa não, bicho Você nem pra que é carro 4x4 Olha, ó Eita Saindo aqui de Malembar Vamos embora Galera, eu vou finalizar o vídeo aqui pra vocês A gente parou aqui os carros A gente parou aqui Ela me voltou do outro lado A gente parou aqui É pra almoçar, beleza E daqui Como vocês viram aí o trecho Tô bem tranquilo Lá nas dunas A gente chegou muito tarde E na verdade também No trecho lá Então aí a gente não fez tanta duna lá em Malembar E já agilizou pra cá Pra vir almoçar Porque já são Deixa eu ver o que elas são aqui Já são 1h27 da tarde, né Então a gente já tá aqui na junta Já tá aqui na junta de Búzios Não, já tá em Búzios, né Vamos almoçar aqui E daqui a gente vai subir pra aqui e pra trás Que já são as junta de Búzios Vai dar uma brincada lá Vai na lagoa do arroz Aquele mesmo percurso Tranquilo E daqui Do almoço a gente vai pra lá Então é isso aí, galera Acompanha aí, se inscreve Deixa o like Que o próximo vídeo aqui Depois desse É do Unas de Búzios Não perde isso aí Deixa o like aí, galera Comenta Tira onda aí com a TR4 Tira onda com a Land Rover Com a Duster E é isso aí Tamo junto, galera Valeu Não perde Até o próximo vídeo Valeu Falou